A mensagem que a gente deixa no dia do trabalho, não só para o trabalhador rodoviário, o qual nós representamos, mas o trabalhador brasileiro, é que seja um dia de paz, de harmonia, e que a gente curta o dia do trabalho feriado da melhor maneira possível. Porque a gente já vive e trabalha o ano todo, não pode aproveitar o dia do feriado sem alegria, sem paz no coração, sem amor, e em confraternização, e um ambiente tranquilo que leve ao final do dia com aplausos. Aqui hoje, falando do sindicato, mais uma vez o sindicato caprichou na programação, tem banda sertaneja apresentando, uma praça de lazer muito legal, e além disso, né Cássio, muitos prêmios, o sindicato está cada ano melhorando a festa do trabalhador aqui no sindicato. A gente tenta trazer para o trabalhador o melhor que a gente pode oferecer para ele no dia do trabalho. Nós, no dia a dia, o associado paga mensalidade, tem esse clube maravilhoso para ele usufruir, e nessa data a gente tenta trazer alguns brindes. Nós temos aqui hoje, deu de um liquidificador, televisão, LCD, notebook, a uma moto zero quilômetro, que é para mostrar para o trabalhador que a união faz a força. Então, todo mundo unido, contribuindo, pagando sua mensalidade em dia, a gente faz essa festa e traz aqui para o trabalhador ver que aqui é sua casa, e é aqui que nós vamos divertir, sorrir e alegrar o dia todo. Na verdade, eu quero cumprimentar todos os trabalhadores da nossa querida cidade de Itabira, todos aqueles que nos ajudam a escrever a história, essa história maravilhosa, essa história de uma cidade pujante, uma cidade culturalmente muito bem preparada, uma cidade economicamente muito bem. Portanto, quero cumprimentar cada uma dessas pessoas que nos ajudam a fazer essa história tão bonita. Itabira é uma cidade diferenciada, uma cidade que é referência em saúde, educação, mas tudo isso graças ao trabalho deste povo. Portanto, fiquem os nossos cumprimentos a todos aqueles que nos ajudam a fazer essa história tão bonita. E aí E aí